e vai as músicas da Marília era um exemplo né Esperamos que só frente só o pessoal cantar enfim é alegre a melodia alegre o papo triste mas a melodia tô sofrendo sorrindo você já compôs música para ela moço ali a lançar uma música nossa agora linda 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 inclusive ela até chegou a cantar numa live a música chama é tô preparada é fudido música tem no YouTube depois você pode tocar ela para nós aí vamos ver se eu se lembra eu peguei você de surpresa que drama é esse que cê tá fazendo alguma coisa estranha aí tem algo aí que quer contar pra mim já tem uns dias que cê anda estranho levando o celular até pro banho de vez em quando te pego cochichando pelos cantos e nem falo nada tô sempre tão calada vou me cansar tô cansando tô cansada agora desembucha se for traição tô preparada joga tudo na minha cara fala o que tem pra falar você não vai me machucar se for traição tô preparada joga tudo na minha cara fala o que tem pra falar você não vai me machucar e você não espero nada cara mano eu arrepia tudo porque é a cara dela mano a música é louco velho tipo essa música que olha pra você ver a história dessa música quando eu falo pra vocês velho que é é estranho né a gente se preparou para a audição a gente compunha só de segunda a sexta aí o Juliano o Juliano mandou mensagem falou que ia ter uma audição com a Marília lá em São Paulo né inclusive a gente mostrou pra ela em 2018 17 ou 18 essa música né aí a gente vamos compor pra Marília porque daqui duas semanas tem a audição lá em São Paulo a gente compôs todos os dias as seis músicas dos dias era tudo pra Marília e nós não compõem sábado e domingo quando chegou um dia antes da gente ir no domingo eu puxei uma melodia lá no quarto né aí o Alif ouviu já chegou ele trouxe o teclado e quando veio ficou eu e ele o teclado e tal e nós já começou e agora desembucha e quando veio os meninos foi não quero compor também e subiu todo mundo correu pra cima né então vamos compor então embora e no dia que nós não compôs nós escrevemos essa música que ela pegou e as outras todas não quis nenhuma só você entender como que é a música como que é não só a música como que a vida né talvez o dia que você não quer fazer é o dia que você vai acertar por isso que a gente a gente fala nunca nunca deixe para depois que você pode fazer agora né e verdade isso boa e vai para cima E aí